Eu vou desafiar o Gabriel ali pra um game Se ele deixar eu começar, já era Ele não vai ter nem chance Você sabe como é que eu sou, né? Vocês conhecem o Gabriel, sabem que ele anda pra caramba Mas eu tenho meus trutos Eu tenho minhas tricks na manga Vamos lá A parada é o seguinte, eu tô com um cara aqui Vou desafiar ele no game, game ao skate Essa figura aqui É o Gabriel É nóis, é o Gabriel Gabriel eu conheci a primeira vez Lá no Itatiaia, há uns 6 anos 5 anos atrás Ele e o irmão dele mataram seu irmão Tem esse vídeo aí, um vídeo antigo pra caramba Já tem 400 mil visualizações Tá até hoje aí, andando pra caramba Levando tudo quanto é campeonato E eu estou aqui para desafiá-lo num game O Gabriel está em desvantagem Porque assim, sem tênis Ele não vai conseguir ganhar de mim, cara O João Vitor vai emprestar um tênis com o Gabriel Que era o tênis que era meu Já era dele, então já conhece E nós vamos rolar um game aqui agora, bicho E se eu começar, Gabriel, você não ganha de mim não, mano Eu sinto, bicho, eu sinto muito Não deixa eu ganhar esse paroímpa não, velho Nós vamos ter que fazer as manobras nesse quadrante aqui É, assim, reino reto, né? É, nesse quadrante Chegou no quadrante aqui, a gente manda É pior, eu não posso sair desse quadrante aqui Isso Você ganhou, bicho? Ganhou, já era, José Vai ter uma outra chance, depois? Vai, vai, né? Vamos te trazer a gente, que é melhor De vocês, eu ganho Não, vamos fazer só isso Se eu perder, eu sei que eu gosto de assinar os caras do meu canal Que perder é uma honra Não é que tem um cara bom, igual o Gabriel Não pode ficar com raiva, tem um cara Muito cara que perde, fica grilado, fica chateado Não tá, não Skate é porfã Entendeu? Vai lá Ui 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 Você errou de propósito, só pode Ui Ô, vale esse monólogo de pé no chão Olha, mano, o bicho é desgraçado Não faz! Novos! Vixe, ele deu fogo 360! Errou! Tem mais uma chance? Não! Aqui não! Não, não! Agora o Gabriel passou! Vamos lá, Gabriel! Não! Você despeitou a chance de não abrir mais! Quase aí, gente! Oh! Uou! Gato! Uou! S, K, A! Isso, João! Ah! Agora o vídeo vai acabar! Olhando para a câmera! Certo ainda! Pega! Ah! Oi, meu Deus! Ó, desse quadrante aí, ó! Até aqui onde eu parei! Mas valeu esse aí? Valeu não! Valeu não! Você caiu do skate, ué! Não, eu pulei dele! Ué, mas então não valeu, ué! Não, mas eu pulei propositalmente! Ah! O que é que eu faço? Pede! Pede de novo! Vai então! O outro lá falou que valeu, então valeu! Vai então! Foi, foi! Foi, 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 moço! Ó, pulei para poder marcar, porque eles estão tão longe demais! Pode crer, pode crer! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Do quadrante aí, Gabriel, ó! Vou fazer o seguinte, vai de novo, porque você começou lá atrás! Gisele, o Gisele tá dando umas roubadinhas ali, né? A toa, pan! Pulou pra marcar, véi! É! 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 É, Gabriel! Opa! De novo, de novo! De novo, de novo! De novo! Perdeu, hein! É a última! É a última, Gabriel! Vai lá, meu jovem! Dois! De novo! Ah! Eu falei pro Gabriel que valia tudo, bicho! Agora ferrou! O cara vai começar a usar aqui o palquinho! É! É! É, é, é! É! Ah! É! É! O 온, o... É, é! Agora está empatado, SKAT, eu e o Gabriel, SKAT, se ele voltar agora e eu não voltar, ele vence o game, o que já era esperado. Tem a ultima? Tem a ultima hein cara, a ultima, olha, a ultima, valeu pelo game ai cara, é nois o Gabriel, na área, fala de novo ai seu contato, é nois, sou o Gabriel, tenho 6 anos SKAT, patrocínio da Blast, dia Jéssica 8, e tamo junto, é nois. William David, por que você começou a fazer vídeos? Como foi no começo de tudo? E a reação das pessoas ao seu redor? Primeiro eu comecei a fazer vídeos de música.